Ontem, praticamente todos os jornais, rádios e TVs noticiaram que o dólar era o mais alto dos últimos 12 anos. Erro grosseiro. O dólar, em 1º de março de 2003, 12 anos atrás, era vendido a R$ 3,57. Procure você o site do Banco Central e faça a atualização desse valor pelo IGPM da Fundação Getúlio Vargas. O dólar, para estar no mesmo valor de 12 anos atrás, deveria ser vendido hoje a R$ 7,33. Qualquer menino da escola pública sabe que qualquer coisa que custava 7 e é vendida hoje por 3, seja dólar ou bala de goma, está custando praticamente a metade. O dólar não está por tanto alto, como dizem os jornalistas, por ingenuidade, por desinformação ou até mesmo por má fé.